ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Greve geral, rodoviários ignoram determinação da justiça e param 100% da frota de ônibus na capital. E a justiça do trabalho manda prender líderes da greve ilegal. Sem transporte, 800 mil pessoas são prejudicadas. Chuva volta a causar estragos em Manaus. Bandidos levam malotes de dinheiro da agência dos Correios em Presidente Figueiredo. E a justiça aumenta o número de juízes para agilizar processos de presos provisórios no Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá, boa noite. Quase um milhão de pessoas ficaram sem ônibus aqui na capital. A greve começou na madrugada desta terça-feira e os ônibus estão retornando para as ruas. O Sindicato dos Rodoviários decidiu obedecer a decisão judicial no fim da tarde. Foram 12 horas de paralisação. Um dia de sufoco para os passageiros. Insatisfação. Eu acho uma falta de responsabilidade, porque assim como eles têm os deveres deles, nós também temos os nossos. As paradas estavam lotadas. Os usuários do transporte público foram pegos de surpresa com a greve dos rodoviários nesta terça-feira. Cinco e meio tentando trabalho. Aí continua eu. Vê que está aí lotação aí, lotado, né? Ainda paga três reais, quatro reais ainda para chegar até... Eu quero que a menina se faz ali, mas está difícil. Os passageiros da zona leste foram os mais prejudicados. Centenas de trabalhadores esperavam pelo ônibus que não passou. Desde sete horas. Desde sete horas? Isso, para mim ir para o trabalho, né? E agora aqui eu tenho que esperar, tenho que dar o jeito de chegar atrasada no trabalho, né? Medo, eu nunca andei de mototáxi. Andei hoje, morrendo de medo de ir lá da Cidade Nova para cá, porque eu trabalho aqui, lá na Braga. Esse vendedor também usou os serviços de mototáxi. Vou ter que pegar mototáxi para chegar no trabalho, né? É o jeito. A turma autorizou pegar, eu vou ter que pegar, né? Não quer forma. Então, ficar parado lá vai ser empreendido maior para ela. O Alan teve um pouco mais de sorte. Ele foi resgatado pelo carro da empresa. Precisei usar o carro da empresa aí, ligar a pasta aí para poder vir, porque só quem sofre é nós mesmo aí na situação. Aí desconta um bocado de coisa da gente ainda. É, ele conseguiu chegar à empresa, mas essa gerente não teve a mesma sorte. Ficar em casa hoje, né? Porque não tem ônibus, eu não vou gastar, tirar do meu dinheiro, pagar mototáxi, porque ninguém vai repor para mim, né? Os rodoviários descumpriram duas determinações da Justiça do Trabalho, mesmo sob pena de multa diária de 150 mil reais. E quem sofreu foram os usuários que dependem do transporte público. Pelo menos 800 mil foram prejudicados, segundo o Sinetran. O caos no transporte público foi por causa da greve dos rodoviários. Nenhum dos 1.400 ônibus das 10 empresas da capital circularam. Para a Justiça, a greve é ilegal. É que desde ontem, dois juízes do Tribunal Regional do Trabalho acataram os pedidos da Prefeitura de Manaus e do Sinetran e determinaram que fosse mantida a circulação de 100% da frota de ônibus nesta terça-feira. Mas o Sindicato dos Rodoviários descumpriu a determinação. O martelo já foi batido. Não vai rodar um ônibus em Manaus até que haja negociação. Nós estamos há oito meses sem reajuste salarial. Somos a única categoria do país que não teve reajuste. A categoria reivindica 10% de reajuste salarial que, segundo eles, está defasado há oito meses. Motoristas e cobradores cruzaram os braços na frente das garagens, na Global Green, na Zona Leste e na Eucatur e Líder, na Zona Norte. Se nas ruas os ônibus não passaram, imagina dentro dos terminais. Aqui fica o Terminal 3, um dos principais da Zona Norte de Manaus e um dos que recebe o maior número de passageiros durante o dia. Mas hoje ele ficou assim, completamente vazio. T3 e T4 vazios. No T5, na Zona Leste, não foi diferente. A terça-feira toda foi assim, um dia difícil. Ou seria um dia de caos para mais de 800 mil pessoas que precisaram do transporte público aqui na capital. Terça-feira, 8h30 da manhã. Em um dia normal, seria até perigoso eu andar aqui pelo fluxo intenso de ônibus. Mas como todos ficaram dentro das garagens, o que se viu foi outra coisa. E olha que por aqui, em um dia normal, passam mais de 100 mil pessoas. Mas hoje foi diferente. Até nas principais ruas do centro, o movimento foi diferiado. A saída foi utilizar os ônibus executivos e lotação, apesar dos valores considerados abusivos. E a lotação estão cobrando um absurdo, né? Estão cobrando quanto? É, acima de 10 reais. Até os mototáxis e alternativos, hoje, puderam circular na área central. Em outras paradas de ônibus no centro, muita gente também foi surpreendida. Fiquei surpresa que vou chegar atrasada no trabalho. Já nos bairros da Zona Oeste e Centro-Oeste, aos poucos a informação foi circulando. Vou para casa que eu não tenho ônibus. Na garagem de ônibus da empresa São Pedro, mais de 100 coletivos não saíram do pátio. Já na Via Verde, os rodoviários passaram a manhã em frente à empresa, de braços cruzados. Mas a decisão dos rodoviários pode custar caro. É que a Justiça pediu a prisão da diretoria do sindicato. Só que os mandados ainda não foram cumpridos. Agora vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que está no terminal da Matriz e nos traz mais informações. Bruno, como é que as pessoas estão voltando para casa? Isso quem conseguiu ir ao trabalho, não é mesmo? Já há ônibus suficientes nas ruas? Boa noite. Muito boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos acompanha aqui pela TV em Tempo. Pois é, agora com a greve suspensa, os ônibus começam a circular, mas a população teve que dar o famoso jeito brasileiro, Mariana, para vir trabalhar aqui no centro e também voltar para casa, né? Mais cedo, o Sinetran informou que sem ônibus de três empresas tinham sido liberados. Mas agora o sindicato resolveu aí cumprir a ordem judicial e já liberou 100% da frota. A movimentação a gente pode ver aqui que ainda é pouca. Nós vamos tentar conversar com essa senhora aqui. Senhora, boa noite. O dia hoje não foi fácil. Não, não foi fácil não. Eu tive que pegar um especial lá do Novo Israel, aí eu fiquei ali na Ambev, aí lá da Ambev eu peguei o 124, eu fiquei lá na Jota, aí da Jota eu fui embora andando lá para o meu trabalho, que é o trabalho lá na Associação dos Deficientes Visuais da Amazônia, a Divã. Foi difícil, então, assim para... Já pegou muita chuva mesmo. Olha só, está vendo aí o descaso, né? Realmente as pessoas tiveram aí que pegar mototáxi, táxi, o senhor também precisou aí do transporte alternativo. Até cinco horas da manhã. Estou aqui na casa da Parada. Desde cinco horas da manhã? Cinco horas. Olha só, a gente está vendo aqui, As pessoas já começam, na verdade, a chegar aqui no terminal da Matriz, Mariana, mas a gente vê que realmente a situação hoje foi difícil. Aqui no centro da capital, os lojistas também tiveram bastante prejuízo, com a pouca movimentação. A chuva também colaborou aí para que esse problema se agravasse em relação à greve. Daqui a pouco a gente volta direto do centro de Manaus, com mais informações sobre o fato da greve que aconteceu com os funcionários do transporte público da cidade. Mariana, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno Fonseca, ao vivo do terminal da Matriz, mas a gente ainda vê que as ruas aí estão sem coletivos. Muita gente, infelizmente, aí nesse dia chuvoso, ainda esperando para voltar para casa. Uma agência dos Correios foi assaltada em Presidente Figueiredo. Os assaltantes chegaram a levar cinco malotes com dinheiro. Um deles foi preso. O assalto foi no início da tarde desta terça-feira, nesta agência dos Correios, que fica no centro da cidade. O táxi parou próximo ao Correio. Eles entraram no Correio, nem armados, os três, os dois homens e a mulher. Imagens do Circuito Interno de Segurança dos Correios, cedida pela polícia, mostram o momento em que o trio coloca todo o dinheiro dentro de uma caixa para não levantar suspeita. Renderam os funcionários, os clientes, e abriram o cofre e levaram o dinheiro. A quantia não foi revelada. Antes de cometer o assalto, o trio esteve aqui no ponto de táxi e fretaram o carro. As câmeras de segurança do ponto de táxi mostram o momento que dois homens e uma mulher conversam com o motorista, que após o assalto, se dirigiu a Manaus. Ele foi levado como refém, mas liberado assim que chegaram na capital. A polícia apreendeu 100 quilos de maconha do tipo skunk dentro de um carro hoje à tarde. Os donos do veículo conseguiram fugir. Foi na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Os policiais receberam uma denúncia anônima e o caso é investigado. Ainda nesta edição, novas informações sobre a greve dos rodoviários. E ainda, o governo federal autoriza o uso das forças armadas nos presídios. É já, já. Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti